Você já imaginou que você pode fazer até o escritório da sua casa usando prateleiras? Esse home office, por exemplo, da casa da prateleira vai sair quanto? Apenas 3 de 279 reais, ele completa incluindo gaveteiros e o suporte para teclado, só não inclui buchos e parafusos e puxadores. Você mesmo instalou aqui na casa da prateleira, a gente tem quem instale pra você cobrado a parte. Que perfeito, gente! Agora, olha, eles têm aqui muita variedade, tem o kit de cama, esse da frente, você encontra em dois modelos, tá? Conforme você tá vendo, e ali, olha, na outra opção, marfim. E acompanha o quê? Isso, o kit de cama inclui a bicama em madeira, dois colchões, uma capa e dois rolos, no padrão mogno ou marfim, tá sendo apenas 3 de 199 reais e a gente tem duas versões. Perfeito! Você que tá querendo montar sua casa por completo, tem que vir pra casa da prateleira. Vem aqui comigo! Você vai encontrar, gente, tudo, inclusive dormitório, tá? Com todas as peças pra montar um quarto super interessante. Olha, ele vai passar lá pra mostrar pra você, o pessoal já tá observando, tá todo mundo paquerando, porque é uma linha muito bonita. Falando em linha bonita, eles têm aqui não só beleza, mas também praticidade e economia, não é, Sandra? Isso mesmo! A linha 99 é essa? É linha 99. Então, módulo pra micro-ondas, ou então essa tábua de passar roupa dobrável, ou essa sapateira tripla, ou esse armário pra banheiro, qualquer um desses produtos, apenas 99 reais. Então, vem conferir de segunda, sábado, das nove às oito, todos os domingos e feriados, das dez às seis. Abre no Carnaval, tá? Telefone daqui é 853-9696, Avenida Rebouças... 9699. É isso, 9699, Avenida Rebouças 2223, Ibirapoeira 3392, Faz de Barros 2824. Tem loja no Jardim, pra quem bota a sua peste, eu não sou, né? É só vir com o filho. É só vir com o filho. Música